No programa de hoje, você vai comigo acompanhar o Fórum Desenvolve Londrina, que discutiu o Plano Estratégico de Desenvolvimento para a nossa cidade. Acompanha também o quadro Diário de Mães. Sabe qual é o tema? Obesidade infantil. E ainda tem dicas da Oscar Visolux. E para finalizar, agenda com os principais acontecimentos da nossa cidade. E o Lente veio acompanhar o terceiro Fórum em Debate, promovido pelo Fórum do Desenvolvimento de Londrina. Estou aqui com a Cláudia Romariz, que é a presidente da instituição, que há 15 anos vem batalhando e lutando pelos benefícios da nossa cidade, né Cláudia? Sim, a missão do Fórum é pensar o futuro de Londrina. Qual é o futuro que nós queremos para a nossa cidade? E nós desenvolvemos vários estudos pensando justamente em problemáticas, em temáticas, que a gente possa aprontar as soluções para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Perfeito. Agora hoje a gente está recebendo aqui dois palestrantes, eu diria de peso, com informações extremamente relevantes para o desenvolvimento e troca de experiência. O que você pode dizer sobre isso? Qual é o seu objetivo? A temática hoje é planejamento estratégico, que é o estudo anual do Fórum em 2019. O que é o planejamento estratégico de cidades? É você planejar o desenvolvimento da cidade, o futuro que nós queremos, traçando os objetivos hoje. Então nós estamos trazendo dois palestrantes que têm ampla experiência em planejamento estratégico de cidades e vêm contar e compartilhar com as pessoas aqui de Londrina, nesse debate amplo com a sociedade, as temáticas relacionadas à Santa Catarina e ao Espírito Santo. que é importante, Lenise, a gente entender como que as cidades repercutirem o seu planejamento estratégico. Londrina está licitando o Masterplan, vai por isso em operação a partir do ano que vem e nós precisamos que as lideranças, a governança, a sociedade organizada estejam entendendo o que está sendo traçado e possa junto trabalhar conosco na governança da implantação do planejamento estratégico. E uma das palestrantes nessa manhã especial é Raquel Gastaldi, que é de Itajaí. E hoje veio dividir um pouquinho dessa experiência que teve com o planejamento naquela cidade, né Raquel? A gente pode começar falando isso, uma super experiência com resultados extremamente positivos. Com certeza, os nossos resultados em Itajaí, em dois anos de implantação do PM2040, são expressivos, tanto em captação de recursos, como realizações de obras importantíssimas para uma cidade que estava crescendo, sem plano, sem rumo e hoje sabe onde e como vai chegar em 2040. Agora Raquel, gostaria que você salientasse alguns pontos positivos, negativos, objeções que ocorreram durante esse planejamento. Porque todo mundo acha que o planejamento é simplesmente fazer e implantar, muito pelo contrário, não é? Sim, tem um caminho longo. Contos positivos, devo destacar o primeiro e o mais importante, é que nós tivemos a importância do visionário, né? O prefeito da cidade, ele assumiu o PM e delegou e empoderou as pessoas para fazer sair do papel. Porque planejamento, às vezes você constrói, idealiza, mas muitas vezes não sai do papel. Então esse foi um ponto muito importante. O segundo mais importante, sem o qual não acontece, é envolver a população nessa construção. Porque aquele que vive na cidade, aquele que enfrenta o dia a dia, as dificuldades, sabe o que precisa. E por fim, o último P, são as parcerias fundamentais para que o planejamento saia do papel. Quer dizer, o capital humano é importantíssimo. Sozinho ninguém faz nada. Não, fundamental. Nós tivemos lá a inserção de mais de 3 mil pessoas da população, 450 lideranças da cidade e mais a universidade que fez todo o apoio técnico, envolvendo então ali profissionais, capital humano com competência para tirar esse planejamento do papel e fazer acontecer. Economista, ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, também hoje palestrando aqui no terceiro fórum de Baste que está acontecendo na nossa cidade. Muita troca de experiência e muita informação extremamente importante, não é? Sim. Primeiro é valorizar a experiência que vocês têm aqui na cidade de Londrina. Quer dizer, vocês têm aqui organizado um fórum, 15 anos de trabalho, é muito tempo. E isso representa uma conquista de capital social na cidade, né? Se a gente olhar o Brasil, são poucas cidades que têm uma estrutura como essa. Segunda coisa importante é essa, a gente não tem que estar fechado dentro da casa da gente. A gente precisa abrir as portas, as janelas, olhar o que está acontecendo no Brasil, olhar as experiências de cidade, mundo afora. E se a gente olhar isso, nós vamos constatar rapidamente uma coisa. As cidades com capital social, com organização como aqui, e que conseguiram diagnosticar onde elas estão, olhar um ponto futuro, aonde quer chegar, e desenhar um mapa de navegação, que é o quê? Isso é um plano estratégico, né? São cidades que progrediram mais. Eu fui prefeito da capital do Espírito Santo, fui prefeito de Vitória. Vitória fez isso. Quando a gente começou a melhorar a administração, nós levantamos a cabeça e fizemos um olhar futurista para os passos que a cidade precisava dar. Vitória é um case, né? Inclusive, citado aí em alguns estudos. Isso. Então, assim, o que aconteceu? Vitória progrediu, mudaram administrações, partidos diferentes. Mas a cidade tem um plano, tem uma estrutura, tem objetivos, né? Lá atrás nós criamos um conselho da cidade, que não é uma coisa de um partido político, de um grupo, não é misturado com câmara de vereadores. É um conselho da cidade para acompanhar a implantação das metas, dos projetos que a cidade quer implementar em todas as áreas, na melhoria da educação, da saúde, na atração de novos investimentos para que a cidade adense as suas cadeias produtivas, traga as novas cadeias produtivas. Para quê? Para gerar emprego para o povo que mora na cidade, lá no caso é uma região metropolitana, para as cidades vizinhas também. Então, é esse o objetivo. A gente precisa desenvolver economicamente, socialmente. O país é muito desigual e você não faz isso no improviso, no achismo. Você faz isso mobilizando a sociedade. Não é só governo, também não é só sociedade. A sociedade é governo, mobilizando a sociedade, preparando o governo e perseguindo num gerenciamento intensivo, metas, objetivos, mudanças que precisam ser operadas. Legenda Adriana Zanotto